A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também foi ao Senado apresentar os planos da pasta e se emocionou com a morte da cantora e compositora Rita Lee. Margareth Menezes defendeu a arte como vetor de desenvolvimento econômico e destacou a Lei Rouanet, que possibilita desconto no imposto de renda em troca do financiamento de artistas brasileiros. Desde que assumiu a pasta, a ministra já liberou quase R$ 1 bilhão em recursos bloqueados. Agora, segundo ela, o ministério prioriza a execução de duas novas leis de fomento à cultura. A Lei Aldir Blanc, que libera repasses anuais de R$ 3 bilhões da União para estados e municípios. E a Lei Paulo Gustavo, que prevê a distribuição de forma emergencial de quase R$ 4 bilhões para o setor cultural, por ter sido um dos mais afetados pela pandemia. Essas duas leis vão chegar a todo o estado do Brasil, a todas as cidades. O ministério tem uma diretoria para assistência técnica para essas cidades, para esses gestores, para que eles se formalizem da maneira adequada para receber os aportes. Durante a audiência, Margarete Menezes soube da morte da cantora Rita Lee, aos 75 anos, que se tratava contra um câncer no pulmão. Emocionada, a ministra pediu um minuto de silêncio. Nossas ideias são as ideias que, principalmente para atender o setor, potencializar, organizar. É nesse sentido. E o legado de Rita Lee tem um lugar nessa construção da cultura do Brasil, especialmente para nós da área musical. Pelas redes sociais, o presidente Lula também se manifestou sobre a morte da rainha do rock. disse que Rita Lee jamais será esquecida. Lula lembrou que a cantora enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. E o presidente Lula também decretou o luto oficial de três dias por conta da morte da cantora Rita Lee.